Não perca a programação ao vivo da TV Cresce. E amplie os seus conhecimentos, olha só! Como transformar um grupo de trabalho em um time de alta performance é o tema da Quarta Nobre. Assista e tire suas dúvidas no dia 3 de abril, às 18h30. No Cresce Esclarece, temas diversos sobre o mercado imobiliário. Participe do bate-papo no dia 5, às 10h da manhã. Você pode participar ao vivo através de nossos canais. E se inscreva para ser notificado sempre que entrarmos no ar.